E hoje acordei Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O ponto só no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba E as mina tão no sol e a galera tá no mar E eu quero uma sereia de tanga na areia O ponto só no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e vou dar um banho lá no pier de Tramanda Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e vou dar um banho lá no pier de Tramanda Pela estrada eu vou ouvindo um som Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia Eu hoje acordei, querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva de pedra O ponto só no rio é que me faz sonhar Quem nunca imaginou pegar onda no Guaíba Nessa cidade quando bate uma fissura Pra fugir dessa violência, essa loucura Eu pego a frio e vou dar um banho lá no pier de Tramanda Pela estrada eu vou ouvindo um som Paga a mão que eu vou fazendo a mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau